MC Grow, com toda a facilidade que você precisa para comprar o seu equipamento, enquanto você vem comprar o seu equipamento, o seu filho fica brincando aqui nos jogos, tem um monte de jogos aí, né, Mário? Muito, muito. E você vai aproveitar com certeza, porque se você está precisando comprar um microcomputador agora, precisa de um Pentium 2, por exemplo, esse aqui, olha, é um bom exemplo, viu? Eles separaram num preço bem especial para você, esse é o 400. Isso, é o Pentium 2 400, ele vai vir com 32 MB, HD de 4.3, multimídia 40 velocidades, monitor 14, fax mode em 56K e Windows 98 original. Capricha. R$ 2.049, podendo ser feito agora até 16 vezes na MC Grow. Tá, esse preço é à vista, mas pode se pagar em até 16 vezes. Exatamente. Ótimo, agora esse preço à vista dá para dar uma facilitada ainda aí, Mário? Eu pensei que você não ia perguntar, agora em duas vezes, vamos fazer em duas vezes. Em duas dá para fazer, em três sai? Não, três não. Não, faz em três, só dessa vez, você quer vender, não quer? Duas vezes, quero, mas em duas vezes. Em duas vezes, três não dá, está espremido, então tá bom, vem cá. Aqui, olha, tem um Celeron, esse é o 366. Isso, a mesma configuração, com 32 MB, HD de 4.3, multimídia 40, monitor 14, fax mode em 56K e logicamente o Windows 98 original também. Leva o Windows aqui do lado, ó, é essencial que seja o Windows original, hein? Exatamente. Por quanto? Apenas R$ 1.649, pronta entrega. Também duas vezes? Também, também duas vezes. Ok, ou então ia até 16 vezes, hein? Aqui tem um scanner, qual que é esse, é o da Minipa? Minipa 9.600 dpi, totalmente em português. Hum, por quanto? R$ 1.99. Repete. R$ 1.99. Ele fala no meu ouvido, você tem que falar aqui no microfone. Isso, é que está muito baixo esse preço. R$ 1.99, eles estão arrebentando de vender esse scanner aqui. Então, se você está precisando de um e não só scanner, mas tem tudo aqui de informática, olha a loja como está, completinha para você, tá? De segunda a sexta-feira até às 19h, no sábado até às 18h, na Rua Vargem Grande, número 14, o telefone? 218-4443. Ou então, na Avenida Professor Luiz Inácio de Nhanha Melo, 1526, telefone de lá. 69-150-299. Na Vila Prudente, né? Vila Prudente. Tá, e tem outro endereço para você na Avenida Brasleme, 1956, em Santana, aí o telefone. 299-8877. Informática, né? MC Grow, pronta entrega. Corra! Corra!